Yo zaunitas! Chegou aqui a segunda fase do teaser da Briar, pelo visto vai ter quatro fases de teaser e cara, vou falar pra vocês, cadê as skills da campeã Riot? Eu quero ver essa personagem game dessa vez tá no client, na verdade tava antes também né? aqui você tem o client do Soul Fighter e coisa do tipo, e lá no fundo você tem aviso quando você clica em aviso, olha só que legal é basicamente a Briar ali, passeando e com o Ted, falando coisas né? tô vendo se eu descubro alguma coisa, mas pode bater na porta, você clica aqui ó olha lá, ela aparece ali ó, tá vendo? olha lá, ela tá lá, com o pelourinho dela ela vai ser uma campeã fofinha, eu imagino mas é aquilo que eu falei, cara, ela vai ser tipo uma Jinx, pelo visto né? olha aí, ela volta quando você bate na porta aí você pode bater várias vezes, ó mas não tem nada demais, é isso, clã esse é o teaser 2 da Briar, o que vocês acharam dele? achei divertido, interessante, bem legalzinho, cara, gostei bem legalzinho mesmo mas eu quero ver as habilidades da campeã, Riot, eu espero que vocês postem isso em breve tá aí, clã, mais um teaser pra campeã que deve estar chegando no League of Lies em muito breve, hein? gostou? não gostou? escreve nos comentários e aí e aí e aí e aí e aí e aí